E aí, pessoal, aqui quem fala é o Oki666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez explicando o que faltou no último vídeo, eu tinha cortado lá o vídeo, não deu para encerrar ele direito, por isso que eu resolvi fazer esse novo vídeo, mas é que meu bônus aqui está acabando, meu prêmio VIP, sei lá, ele está acabando, mas eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que não deu tempo de mostrar no último vídeo, por causa que o server tinha caído e tinha ficado difícil de gravar e espero que vocês entendam essa falha minha. Mas o que mudou foi algumas coisas, tirar o nerf, que quando você morre normalmente, antigamente, você perdia uma certa quantidade de dinheiro, que esse dinheiro seria usado para reparar sua nave e quando você ia upando as tiers, ficava cada vez mais caro e às vezes não compensava o dinheiro que você ganhava com o dinheiro que você usava para reparar a nave e às vezes você gastava mais dinheiro para reparar a nave do que você ganhava na batalha, que era por isso que eu tinha parado de jogar por aquele tempo, eu estava até pensando em desistir da minha conta, eu ia até doar ela em vídeo, mas como tiraram isso, eu vou permanecer jogando com vocês, então se vocês quiserem aí, eu posso até montar um grupo de pessoas BRs aí que jogam, para a gente avançar as tiers e até derrotar os gringos, que ia ser bem bacana. E eu vou mostrar aqui as novas coisas aqui que eu adicionei, eu finalmente cheguei aqui na tier 7, já estou aqui com quase tudo azul e amarelo, já estou trocando para amarelo. Bom, vou mostrar aqui a árvore tecnológica, o que adicionou foi as pernas, essas perninhas aqui, eu já até comprei algumas dessas daqui com o dinheiro que eu ganhei, estou com bastante grana aqui que vocês podem ver, essas pernas aqui eu acho que vão melhorando a velocidade e como elas seguram nos objetos, nas montanhas e coisas do tipo. Ela vai até a tier 10 e não muda muita coisa, só a velocidade de caminhar e a agressão que ela ganha. Já liberei aqui alguns props também, para mim, estou liberando ainda as coisas da tier 7. A outra árvore tecnológica que eu mencionei foi a árvore tecnológica de cura, que é o suporte, nosso amigo suporte agora, tem vez nesse jogo e eu adoro suporte. Suporte, estamos juntos. E essa arma, ela é uma arma muito grande, muito ridiculamente gigante e ela vai curando aos poucos, bloco por bloco. Eu não sei qual que é a velocidade de cura das tiers mais fortes dessa arma, mas ela cura, ela serve simplesmente para isso. Ela vai curando ao longo do tempo e ela solta um feixe de raio que vai curando e é isso, e Joe. E beleza, eu tenho aqui já uma aranhinha aqui, que eu vou mostrar aqui, ó. Essa daqui é minha aranha, o dono aranha que subiu pela parede, veio a chuva forte e fudeu ela. É, vamos colocar aqui algumas coisas, né, já que eu tava tentando liberar as coisas da tier 6, que eu passei pela tier 6 sem liberar tudo. Então vamos colocar aqui. Eu tinha tirado isso daqui de propósito, só pra chegar na tier 6, upar um pouco e depois voltar pra tier 7. Aí já tá tier 7, só de eu colocar isso. E tem coisa aqui que eu acho que eu comprei até a mais, mas não tem problema. Bom, eu acho que eu vou deixar assim, né, tipo, não precisa de tanta coisa retuberante assim, mas ó, essas são as perninhas, elas servem pra você escalar as montanhas e, meu, é muito da hora. Além dela escalar a montanha, ela, tipo, ela dá um pulo muito bom. Isso daqui, se você quiser ser um bom suporte, faz isso e coloca a asa. Além de você ser um Spider-Man de cura, você ainda pode voar um pouco, que é bem legal. Eu vou mostrar isso agora nessa batalha aqui. Usando o Learainha Medic. Já entramos numa batalha, vocês podem ver que tá muito mais rápido de entrar na batalha do que no último vídeo. Eu fiquei quase meia hora ali tentando entrar na batalha e eu não conseguia. Só pra vocês terem uma ideia, galera, eu tentei gravar aquele vídeo durante 3 horas. Tive muito trabalho pra gravar aquele vídeo, por causa que o server tava caindo muito. Então, espero que vocês entendam isso e, por favor, não me xinguem quando o vídeo ficar curto por falta de conteúdo. Por causa que ontem realmente tava foda. É, ontem foi o vídeo que eu tinha gravado e eu só tô postando esse vídeo algum tempo depois. Tô postando esse vídeo aqui num dia antes de eu gravar portal. Então, esse vídeo aqui vai pra sexta-feira, eu acho. Não sei se vai pra quarta ou pra sexta-feira, por causa que eu ainda não me decidi. Mas, ó, posso soltar esse raio aqui e eu posso curar os meus aliados. E como aranhinha, eu posso... Olha só. E eu acho que deu merda. Deu merda? Não sei se deu merda. Provavelmente deve ter dado merda. Mas, olha só. Saca só. Eu sou tipo aqueles insetos de cozinha que desaparece e você não consegue ver. É, mas eu tô lá. Olha isso, ó. Olha que bonito, olha que delícia. Eu sou uma aranha na parede. Uê. Tipo... Olá, vocês não estão me vendo. SMG Hover spotted. Interceptor spotted. Beleza. Ele não me viu, então tô de boa aqui. Medic tank spotted. Eu sou uma aranha cyborg. Qual é a coisa mais da hora de fazer com uma aranha cyborg? Tá voando. E eu capotei de novo, mas eu sou ótimo pra capotar. Puta merda. Tá, vamo ver, né? Eu preciso encontrar uma parede e aí eu tô salvo. Isso daqui é muito mais fácil de desvirar do que parece, galera. É, não. S.O.G. tag spotted. S.O.G. Hover spotted. Medic tank spotted. Caraca, mano. Rail locker spotted. É, eu acho que não tá tão fácil pra desvirar assim. Vamos lá. É, eu acho que eu deveria ter colocado mais pernas. Só acho. É, o defeito dos insetos é ficar de cabeça pra baixo, galera. Lembre-se sempre disso. O inseto é de cabeça pra baixo, significa que fodeu. Caralho. Ficou muito na merda. Tô cercado. Acho que só eu e um outro cara sobreviveu. Ah, caralho. Tô muito na merda mesmo, hein? Ainda bem que aquele cara lá é uma... Uma merda vesga que não consegue me acertar, né? Oh, oh, oh. Ah, merda. Sniper maldito. Mirou bem na minha barriga. Bom, galera. Não deu muito bem pra mostrar. Eu vou tentar mais uma vez aqui, rapidinho. Que eu realmente não me dei bem nessa. Eu vou colocar uma coisa assim, né? Bom, galera. Tch, tch. E que eu realmente terceiro? Tch. 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 Não deu muito certo para selecionar, vamos ver aqui, acho que é assim, acho que cabe a turbina aqui embaixo, de boa e protegida. Beleza, a turbina está aqui, vou colocar aqui uma proteção a mais, só isso aqui tá bom? Bom pessoal, vou colocar só mais uma arma aqui, vou tentar colocar mais uma arma, deixa eu ver onde que eu coloco, não tem muito lugar para colocar arma não, deixa eu colocar assim, não, também não dá, ah, já sei, não, não, tem que tirar esses bagaços aqui, também não dá, ah, bom, vai ficar assim mesmo, ah, já sei, já sei, já sei, não, não dá também, se eu tirasse isso, acho que eu ia ficar muito desprotegido. Bom, vamos tentar aqui, mais uma, vamos ver aqui, minha aranha, eu vou tentar fazer depois, no próximo vídeo, uma aranha mais alienígena, para ver se eu consigo uma proteção melhor. Bom, vou ter que comprar muito escudo para fazer aranha alienígena, mas eu já tenho umas ideias aqui, vai ficar muito da hora quando eu criar ela. Então, tipo, se vocês quiserem que eu faça a série de Robocraft, lembre-se aí de dar um feedback maneiro, viu, Terra Nova Magic, já consegui um amiguinho aqui, um BR aqui, Terra Nova Magic, é aquele lag inicial que, tipo, trola todo mundo. Vamos lá. What the hell? Mas que porra é essa? Eu acho que eu vou ter que colocar mais propulsão nisso aqui, tá? E aqui, what the hell? Não é possível. SMG tank spotted. Me ajuda a desvirar, cara. A terra nova médica acabou de passar por mim, não me ajudou. Maldito. Esse design aqui de aranha, eu acho que não me ajudou muito. Ele parece mais uma barata ponta. SMG tank spotted. SMG tankuci para possibilidade? SMG tank dealt. Sabe, meu, eu tô de cabeça pra baixo. Plasmicron encontrado. Plasmicron encontrado. Tanks de SMG encontrado. Tanks de SMG encontrado. Tanks de SMG encontrado. Tanks de SMG Dependendo. Entre, Solipto , Tanks de SMG Totara, Colômbito, Ah, galera, e também se você quiser matar alguém com ela, não tem problema. Ela tem automira. Todos os inimigos aqui, né? Fodir! Bom, mas deu pra ver como que funciona. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Se já não for inscrito, eu tenho que melhorar minha aranha e muito. Então, quem gostou, like, favorito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se alguém conseguir código de VIP por mais tempo, me passa aí pra ajudar. Que só tem mais 18 horas com esse código. Quando vocês forem ver aí, eu acho que já deve ter acabado já esse código aqui pra mim. Então é isso. Quem gostou, like, favorito, se inscreve no canal, compartilha. E reina os granhebas, ó quem falou, ó quem vazou e fui! 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 Fui!